Aplausos A palavra diz Que é mais fácil conquistar Uma cidade murada Do que conquistar um homem Cujo coração está abalado Ou abatido Quão difícil é conquistar Alguém que já foi Machucado na estrutura Ou na sua alma É a palavra dele que diz Mas ele vem com fé Com injeção de ânimo Para você prosseguir e avançar Mais uma amiga Porque a presença do Senhor é isso Aviva todo dia Renova todo dia Nos enche de paz e alegria Todos os dias Todos os dias Vamos louvar ao Senhor E dizer que Ele é Santo Santo, Santo, Santo Santo, Santo, Santo Aleluia Glória a Deus 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 Obrigado.